Música Olha, olha, quatro, mais uma Mundo velho está perdido, já não endireita mais Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais É o começo do fim, já estou vendo os sinais Metade da mocidade estão virando marginais Cuido do que é seu, cuido do que é do outro Respeito Pessoas circulam por aqui Isso é humano É um bando de serpentes Os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Precisamos de outra sacola Uma não foi suficiente Pobre pai, pobre mãe Morrendo de trabalhar Deixa o couro no serviço Pra fazer filho estudar Compra carro a prestação Para o filho passear Os filhos vivem rodando Fazendo o pneu cantar Uma arara Olha, que contradição Essa arara Uma arara Poder ser símbolo de poluição Nessa natureza Tão perfeito Como disse a Mafalda A humanidade não funciona mais Estamos no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo Mundo velho não tem jeito Ou perfeito Tonight Mundo velho não tem jeito 에요 E eu Deja Muito bem O ven Que A